Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui juntos para comentar um dos estipulares mais importantes do Brasil, que é a FUVEST 2013. A prova de história não foi muito bem equilibrada não. Caíram sete questões de história geral e apenas três de história do Brasil, das quais uma foi de idade antiga, não caiu idade média, caiu uma de idade moderna, quatro de contemporânea e uma de América, e as outras três foram de Brasil. De qualquer maneira, a prova não estava difícil, ela estava bem tranquila, bastava você com calma ler o texto, quase todas as respostas já estavam no texto, um pouquinho do seu conhecimento e tranquilamente você faria as questões. Bom, a primeira nossa foi sobre a Roma Antiga, ele estava perguntando sobre a escravidão, quais os tipos de escravos que nós tínhamos em Roma. Gente, em Roma nós tivemos a escravidão, ela foi sempre por dívida, me perdoe. Ela sempre foi por prisioneiros de guerra, foi por dívida nos primeiros 300 anos da existência de Roma, e filho de escravinho, escravinho era. Isso era do direito consuetudinário dos romanos, ou seja, do direito dos costumes. Onde eles eram utilizados? Na agricultura, produzindo alimentos para consumo e principalmente para exportação na época da expansão romana, mas também eram utilizados pelo Estado, perdão, nas construções civis, eram usados como gladiadores e eram usados dentro, como você está vendo aí dentro de casa, como escravos domésticos, ou para carregar seus donos ou para fazer atividades domésticas. Dependia da qualidade do escravo para ele ser considerado mais caro ou menos caro, mais durável ou menos durável. Um escravo das minas de mármore durava por volta de seis meses a um ano. Agora, um escravo doméstico durava quase a vida toda. E saibam que um dos escravos mais importantes e mais caros eram aqueles que vinham da Grécia, chamados pedagogos, que eram os professores. Ó, já foi uma profissão extremamente valorizada. Não que ainda não o seja, mas na Roma Antiga foi muito valorizada. Deixamos de brincadeira para lá, vamos para a segunda. Gente, a segunda fala sobre um interrogatório, no contexto da contra-reforma, é o santo ofício da Inquisição. E a Inquisição sempre procurava aqueles que estavam se desviando da doutrina católica para persegui-los, prendê-los, puni-los ou corrigi-los. Então aí nós temos duas imagens interessantes. Uma delas, você vê uma das formas de tortura, e a outra quando o herege era condenado e aí ele ia para a fogueira. Também, muito claro, o texto esclarecia a resposta correta, que ele está, que a Igreja Católica está justamente perguntando para saber se há um desvio de conduta religiosa ou não. Bom, depois vem uma que fala sobre a Revolução Francesa, uma carta de Graco Babuf, aquele que no futuro, na última fase da Revolução, o diretório, tentou fazer a conjura dos iguais, foi denunciado, foi assassinado, foi morto. Mas aí está no comecinho da Revolução Francesa, onde ele conta para a mulher os horrores que ele está vendo a população fazer com os antigos donos do país, ou seja, o clero e a nobreza, que estão matando, arrastando, torturando, fazendo de tudo. Então, esta era bem mais de interpretação de texto do que uma questão de história que você conseguiria ler e ver a indignação dele. Ele está horrorizado com o que está acontecendo e está denunciando de sua mulher. Não que ele não esteja sendo a favor. Ele está... é um rancor do povo contra os antigos donos do país, o clero e a nobreza e a realeza. Bom, aqui é o rosto do Graco Babeuf, o tão famoso homem que tentou a conjura dos iguais para trazer a igualdade da população da França. Daí vem o apelido dele, Graco, queria fazer uma grande reforma agrária, mas não deu certo, foi denunciado, foi morto. A outra, gente, a outra questão está falando sobre esse sujeito aqui, olha, o Frank Stein. É um texto que fala sobre o Frank Stein e pergunta qual a relação dele com o texto ou com a história. A gente, o Frank Stein mostra o exemplo do progresso, da crença no progresso científico e na industrialização. Então, na verdade, a questão está fazendo uma crítica sobre o trabalho masculino de 16 horas por dia, das 6 da manhã às 10 da noite, para ganhar um salário ridículo, mas também o trabalho feminino e das crianças. Isso você vê nessas gravuras que eu coloquei para vocês darem uma olhada aí, que trabalhavam sem parar, um trabalho infernal, interminável e num salário péssimo. Não é à toa que mais tarde vai surgir uma nova ideologia chamada socialismo, pregando a justiça social. E é uma época que as máquinas literalmente devoravam os seres humanos, comendo seus membros. E aí eu tive que colocar aquela antológica foto do filme do Charles Chaplin, em tempos modernos, onde ele foi nessa hora engolido pela máquina e está no meio das engrenagens da máquina. Mas a questão falava sobre o Frank Stein, que era para denunciar os horrores da industrialização em termos sociais para homens, mulheres e crianças operárias. Essa questão já mostra o drama de um preso que conseguiu receber uma televisão para assistir um jogo da Copa do Mundo e não sabe para qual das Alemanhas torcer. Gente, a Alemanha foi dividida em quatro partes após a Segunda Guerra Mundial na Conferência de Potsdam. E depois das quatro partes ela foi dividida em duas, a Alemanha Ocidental capitalista com capital em Bonn e a Alemanha Oriental socialista com capital em Berlim Oriental. E está tendo um jogo entre as duas Alemanhas, daí a angústia que vem desse preso, para qual a Alemanha vou torcer. Gente, a Alemanha ficou dividida de 1949 a 1990, quando aí ela vai ser reunificada após a queda do Muro de Berlim, justamente em função da Guerra Fria, do mundo bipolarizado entre capitalismo e Estados Unidos na chefia e socialismo com a União Soviética à frente. Então, isso também foi muito comentado conosco, com todos os alunos. Era outra questão fácil, tranquila. Aparentemente você começa lendo e fala, nossa, que difícil. E depois via que era sobre a divisão das Alemanhas. Bom, gente, foi um prazer revê-los e espero que todos tenham tido um grande sucesso. e nos vemos na próxima. Fiquei com Deus. Até logo. Tchau, tchau.